A festa de rodeio começa aqui. Ainda nos bretes, os peões ansiosos, preparando as traias. Cada detalhe faz a diferença na hora que abre a porteira. Nesta festa em Santa Luzia do Oeste, 36 peões vão participar do rodeio. Eu sou competidor em Toro há 22 anos. Sou da cidade de Toledo, do Paraná, mas há 19 anos que eu moro aqui na Rondônia. Na verdade, já sou um rondonense. A expectativa da festa que a gente espera, pelo tempo que a gente tem no rodeio, pelo grande evento que o Jacir, o prefeito, as pessoas responsáveis, vem trazendo para que o evento aconteça nessa cidade. Eu sei os trabalhos, sei o sacrifício. A expectativa é sempre muito boa. Temos grandes competidores, grandes profissionais, tropeiro, nível de boiada, salva-vida. Hoje o que temos na Rondônia aqui, o que tem de melhor na Rondônia, hoje ela se encontra em Santa Luzia. Eu acredito que vai ser um grande evento, um grande espetáculo. E estamos nesse meio há muito tempo. Somos conhecedor e acredito nessa cidade e acredito nesse evento. Vou brigar com a cada um de vocês. Quem está feliz aí, solta a voz e não, e gol! São oito segundos de pura emoção. Adrenalina a mil. O público vai ao delírio com a competição. A gente convive muito tempo e parece que isso se torna uma coisa natural, mas não. É a mesma coisa quando o jogador vai bater um pênalti, né? É a mesma coisa que fosse o primeiro rodeio, como se eu tivesse o primeiro rodeio hoje aqui. Eu sinto a mesma coisa, a mesma emoção e o mesmo sentimento aflora no peito e bate dentro do coração aqui do boiadeiro. A festa reuniu peões diversos. Vários municípios, todos com o mesmo objetivo, levar para casa o prêmio. Sidney está na estrada há 22 anos. Sou competidor, vivo a competir. Tenho boi de pulo, tenho a pessoa responsável que tem o manejo da boiada. Mas sou competidor há 22 anos e estou aqui ainda competindo com a rapaziada, com a molecada nova, que tem grandes talentos, grandes revelações que estão vindo aqui na Rondônia. Que a nível de Brasil, a nível de mundo, nós vamos ter muito o que falar ainda da Rondônia no nosso mundo rodeio. A estrutura atendeu ao público, que com a entrada no parque de forma gratuita, pôde prestigiar os estandes na praça de alimentação, levar as crianças para se divertir nos brinquedos, comer nas variadas barracas e ainda apreciar o primeiro dia de rodeio com apresentações dos peões e touros com alto nível de competição profissional. A gente junta as duas coisas, certo? A gente tenta trazer a tradição, a cultura, que é o rodeio, o que o rodeio representa, mas o rodeio também traz para a gente o nosso sustento, né? Eu dependo do rodeio para o sustento da minha casa, para pagar minhas contas. Então o rodeio tem as duas coisas para mim. É a minha paixão, uma coisa que eu admiro, que eu gosto e também eu junto as duas coisas, que eu venho aqui buscar o prêmio também para minhas despesas, para o meu dia a dia, junto as duas coisas. Boa sorte, agradeço, obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Isso, meu menino, papai, vai me destruir o meu nome. Isso, meu menino, papai, vai me destruir o meu nome.